Encontramos Lucas Guimarães na gravação do DVD de Mayari Maraísa em São Paulo. O influencer relatou como está este momento de separação. Lucas, até porque você passou, tá passando agora por um momento também, como que você tá levando isso? Bom, não pra curtir a vida, mas pra colocar a cabeça num lugar, sabe? Porque o nosso término não foi baseado pra que ele curta outras coisas, pra que eu curta outras coisas, sabe? Eu acho que nós somos dois homens muito maduros, nós não somos crianças, a gente sabe o que a gente quer. Mas existem tempos que não é pra afastar, nem pra talvez acabar de uma vez por todas. Existe tempo que é só pra fortalecer, pra colocar cada coisa no lugar. Então que esse tempo seja necessário pra que eu entenda o valor dele, pra que ele entenda o meu valor. Não é um tempo, é um término, mas que seja o que Deus quiser. A gente nunca fez esse casal ioiô, casal no tela que vai, que volta, que vai, que volta. Nada contra, porque também cada casal é uma realidade. Mas a nossa realidade é que agora a gente precisa entender muita coisa, tanto eu quanto ele. E vocês continuam com amizade? Tem amizade normal? Muita gente se fala, a gente se respeita, a gente manda mensagem pro outro, como é que tá? Um sempre vibando, tá sendo pelo outro, porque sempre foi a gente contra esse mundo. E já que a gente conquistou esse mundo, a gente não pode se destruir por conta dele. Então a gente tem essa coerência, sabe? Eu respeito. Foi bom até aqui. O ex-casal, inclusive, estava no mesmo evento. Será que vai existir uma reconciliação? Eu acho que ele soube o que é, viu, safado? Olha isso, eu acho que ele tá... Assim como ele te mandou o buquê, eu acho que ele tá de olho, viu? Ele tá de olho! Ele não quer perder o peixinho. Mas brincadeiras à parte, eu acho que valeu respeito, a consideração e, principalmente, tudo que a gente viveu junto. Que eu sei que pra que a gente venha construir tudo isso com outra pessoa vai ser babado, vai ser difícil. Pra amadurecer, né? Pra amadurecer, pra aprender, pra colocar muita coisa que tava fora do lugar, sabe? Era muita coisa. Então agora que se algum dia a gente tiver de reatar, que reate de uma forma diferente.